Como que é seu nome? Rafaela Costa Rica? Costa Rica Rafaela, em Costa Rica tem mais morro que Carapó ou não? Ah, não reconheci o percurso daqui ainda Mas acredito que tem umas trilhas lá que dá pra gente fazer um treino bem legal E tô ansiosa pra conhecer o percurso daqui pra ver como é que vai tá, né? Ok Você vai competir em qual categoria? Sou turismo Sou turismo, quantos quilômetros? Acho que é uns 27, né? 27, né? E qual é a sua idade? Eu tenho 15, fiz 15 de sinal de semana agora É, você tem um futuro legal aí pedalando, né? Gosta muito de pedalar? Eu comecei faz uns 5 meses E desde pequena sou envolvida no esporte E aí, tipo, na minha cidade tem uma grande influência o mountain bike E aí acabei entrando nessa vida e eu tô gostando muito O nome completo seu? Rafaela Rodrigues Pereira da Cunha Cidade? Costa Rica MS Costa Rica MS Tem algum grupo de pedal que você representa lá? Eu tô participando do time Roda Presa E ano que vem a gente vai tá entrando com a associação nova aí pra gente Ok, fechou Eu tô participando do time Roda Presa Eu tô participando do time B E aí O que é o que é o que é?